Pessoal, vamos falar sobre o debate no SBT, na verdade foi num consórcio de empresas ali, SBT, Estadão, não sei o que lá, CNN, um monte de gente, foi muito bacana o debate ontem, o padre ganhou o debate, não tenho o que dizer, vamos ver os melhores momentos, o que teve de interessante nesse debate. Essas notícias foram sugeridas por Nain Fujão de Debate, Bolsominion 22 e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem à noite teve o debate dos presidenciáveis do SBT, CNN, Terra, um monte de gente, e eu não posso tocar o vídeo aqui porque eu corro o risco de ter copyright strike, do pessoal fazer o copyright, então não vou tocar o vídeo aqui. Se você quiser, é fácil de achar o vídeo do debate inteiro, tem também o meu vídeo lá no Rumble, lá no Rumble é mais tranquilo porque eu não tenho essa pressão toda de copyright e coisa e tal, então a gente acompanhou ontem o debate lá no Rumble sobre isso, é só procurar aqui debate presidenciáveis, mais uma vez eu errei na hora de criar a live, então não ficou no Opinion Free Market, ficou no ar o nome do meu usuário aqui direto, e não dá pra mudar isso, infelizmente, o Rumble tem algumas coisas meio duras ali que não dá pra mudar, mas enfim, tem lá o nosso bate-papo ontem todo lá no Rumble, e vamos falar um pouco sobre o debate aqui. Mas deixa eu avisar vocês também que, olha só, hoje tem o Giro pela Política no Rumble, que é o vídeo que eu faço com todas as notícias de política do dia, condensando tudo lá pra gente falar com mais tranquilidade lá no Rumble, não deixem de ver o vídeo de hoje, tá muito legal, tem a Pesquisa Veritar, que é muito bacana, tá muito... Eu acho que, olha só, se eu tiver que apostar em uma pesquisa pra acertar essa eleição, é a da Veritar, hein, tá muito próxima do que eu acredito que seja verdade. Vamos falar sobre mensagens incitando o golpe também lá no vídeo do Rumble, sobre violência política, esse é o termo que tá na moda lá na esquerda, vamos jogar isso contra Bolsonaro. E muito mais coisa. Ah, o Bolsonaro foi convidado pelo Xandão pra conhecer a sala secreta do TSE de totalização. Dá uma olhada no vídeo lá do Rumble, o link tá na descrição desse vídeo, e tá no primeiro comentário fixado também. E se você não gostar do Rumble, preferir o Odyssey ou preferir o Beat Shoot, também tem os links direitinho lá, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada nos melhores momentos do debate lá da SBT. De novo, eu não vou tocar aqui por questão de copyright, mas logo no iniciozinho teve uma das melhores partes, que foi a briga da Simone Tebet com o Bolsonaro. O debate teve quatro fases, né? Na primeira fase, os candidatos faziam perguntas um pro outro, e aí tinha réplica e tréplica. Aí na segunda parte, os jornalistas faziam perguntas para os candidatos, e escolhiam outro candidato pra comentar. No terceiro bloco, foi igual ao primeiro, só que com a ordem invertida, ou seja, teve uma ordem de sorteio, quem eram os candidatos que fariam perguntas primeiro. E daí, isso foi invertido no terceiro bloco, pra não ficar ninguém por último, nem por primeiro. E no último bloco, foi de novo, jornalistas fazendo perguntas para os candidatos, né? Então, logo de cara, a primeira política escolhida para fazer pergunta foi a Simone Tebet, e daí ela fez uma pergunta sobre orçamento secreto para o Bolsonaro e coisa e tal. E o Bolsonaro schlefte nela, né? Foi assim, lindo de ver, né? Destruiu a mulher completamente, né? Aí depois ficou lá Bolsonaro e Ciro... Ah, esse cara foi o cara que ganhou o debate, não tenha dúvida. O Padre Kelmon, Padre Kelmon ou Padre Pokémon, que o pessoal tá falando aí, é o candidato do PDT. Lembra? O PTB. O PTB do Roberto Jefferson ia botar o Roberto Jefferson como candidato a presidente. E o próprio Roberto Jefferson falou que, olha só, eu vou entrar como candidato pra ajudar Bolsonaro. Eu não sei não, tá? Porque também é porque aí ele ganharia fundão pra candidatura a presidente, entendeu? Enfim. Mas ele falou que iria, só que a candidatura do Roberto Jefferson foi negada, porque ele teria sido condenado no Mensalão, então estaria inelegível ainda, então não poderia se candidatar. Aí o que fez o PTB? Botou o senhor, o Padre Kelmon, né? Parece que ele não é padre de verdade, enfim, é um padre leigo, talvez, não sei como é que seria o termo disso, mas de qualquer forma o cara é muito bom. O cara não perdeu tempo, ele tá ali pra ajudar Bolsonaro mesmo. Ninguém ficou com dúvida disso. Ele, lógico, tomou cuidado de pedir voto pra ele, pediu voto pra candidatos no 14, e daí se alguém acusar ele de estar entrando só pra ajudar Bolsonaro, ele pode falar, não, eu tô pedindo voto pros candidatos no 14, né? Que é o candidato do PTB, que aliás é o partido do Paulo Cogos também, que eu também tô pedindo voto pra ele. Se você é de São Paulo, não esqueça de votar 14, 0, 38, o deputado estadual Paulo Cogos. E ele ficou pedindo voto pra candidatos no 14, coisa e tal, muito bacana a participação dele. Mas o legal foi isso mesmo. O que ele fez? Todas as perguntas dele foi, você aceitaria assinar um compromisso pra não ter aborto no Brasil e coisa e tal? E aí os outros candidatos todos saíram pela tangente, né? O Ciro falou assim, não, porque não é o presidente que decide isso, é o congresso que decide, não sei o que lá. Meu amigo, não foi isso que ele perguntou pra você, Ciro. Ele perguntou se você aceitaria assinar um compromisso de não passar essa lei. E aí você, como é que isso vai acontecer, se vai acontecer ou não vai acontecer, é outra história, né? Perguntou também pra Simone Tebet. Quando perguntou pra Simone Tebet, aí foi ótimo, porque ele falou assim, não, você é feminista, né? E feminismo é a favor do aborto, então como é que você se posiciona nesse caso? É Simone Tebet, não, eu sou feminista de acordo com os meus princípios e coisa e tal, o meu feminismo e coisa e tal. Aí o padre não teve dúvida, respondeu, então você tá traindo os dois lados, né? Você tá traindo os católicos porque você é feminista, né? E tá se dizendo católica. E tá traindo também as feministas porque você tá criando o seu feminismo, só seu, que, cara, foi muito chapuletada na mulher, cara. Realmente deixou a mulher sem resposta, sem ter o que dizer ali, né? Enfim, esse foi o mote dele, falar sobre aborto e coisa e tal. Como é esperado, os jornalistas fizeram perguntas pra todas elas criticando o Bolsonaro, todas as perguntas críticas pro Bolsonaro. O jornalista perguntava, sei lá, pro cara do novo, pra comentário com a Soraya Tronik. Mas a pergunta tinha a ver com um orçamento secreto, com interferência na Polícia Federal, essas coisas. Entendeu? Já botando a pergunta pro pessoal criticar o Bolsonaro. É verdade, todo mundo também criticou o Lula, o tempo todo passava lá o púlpito vazio, né? O lugar vazio lá do Lula e o pessoal falava, né? Que, olha só, o Lula não tá aqui, né? O Lula não veio, o Lula faltou. E realmente criticaram muito ele. A lembrança boa foi feita aqui pelo Márcio Frias, né? Mostrando, mostrando, é bundão que chama o cara que foge de debate, né? Lembra que, em 2018, o Bolsonaro só foi a um debate no final. Por quê? Porque ele foi atingido por uma facada no início de setembro. Ele tava se recuperando no hospital, ele não tinha condição de ir a debate nenhum, né? Os médicos proibiram ele de ir a debate. E aí, o pessoal ficou, não, porque é um bundão, porque não tá indo a debate, coisa e tal. E agora tá o pessoal quietinho, porque o Lula que não quer ir no debate, porque vai lá no debate, acaba apanhando e pronto, né? E quer se dizer que é o gostosão que não vai a debate porque tá na frente das pesquisas? Porcaria nenhuma, não vai a debate porque todo mundo vai lembrar a ele que ele é um ex-presidiário, que ele foi preso, que ele é corrupto, né? E é certo que no debate da Globo, se o Bolsonaro chamar o Lula de ex-presidiário, você pode ter certeza absoluta que o debatedor da Globo vai dar direito de resposta pro Lula. Então, Bolsonaro já deve estar sabendo disso, já deve fazer alguma coisa diferente. Tem que chamar de outra coisa que não seja esperado, porque ele já espera ser chamado de ex-presidiário, né? E já deve ter a resposta prontinha lá, a equipe dele de marketing já fez a resposta prontinha. Então, o Bolsonaro vai ter que dar um outro... Mas dá um jeito, o pessoal já sabe disso, já vai chamar de outra coisa pra não dar margem pro Lula. O Lula vai apanhar, pode ter certeza, também no da Globo, né? Mas no da Globo vai ter mais facilidade porque o pessoal lá vai dar direito de resposta direto, né? Enfim, criticaram muito o Lula por não ir lá. Teve uma retrucada da Soraya Tronik no Bolsonaro sobre vara curta. E aí é muito engraçado, né? Ela falou assim, não, porque você não deve cutucar a onça com vara curta, não sei o que lá. Eu conheço a sua vara curta, ela falou um negócio assim. E daí o pessoal fica sacaneando o Bolsonaro. Não, porque a vara curta do Bolsonaro é pequenininho, coisa e tal. É muito engraçado como esse pessoal se diz totalmente contra a masculinidade tóxica, aquele negócio todo. Não, não pode falar do peru do Bolsonaro, que coisa e tal. Bolsonaro falando imbrochável, como é que pode trazer o peru dele pra discussão política. Mas eles, meu amigo, não tem receio nenhum de falar... Olha só o que tem aqui de pessoal falando sobre a vara do Bolsonaro aqui, só falando desse caso da Soraya Tronik, né? A Soraya Tronik, vocês sabem, ela se elegeu na época na onda bolsonarista, como tantos outros deputados e senadores por aí, né? Joyce Hasselman, Alexandre Frota. É aquele pessoal que nunca mais consegue ganhar a eleição na vida, né? Ela tá aproveitando os cinco minutos de fama dela agora. Sabe que, como ela é senadora, ela tem mandato por oito anos, então vai continuar no Senado por mais um tempo. Uma vez chegar daqui a quatro anos, não vai conseguir se eleger a mais nada mesmo. Tá aproveitando os minutos de fama dela aí. Olha como é que tá o... Alexandre Frota nem tá se candidatando, até desistiu. A Joyce Hasselman, não sei se ela se candidatou ou não, mas se ele se candidatou não vai ter chance também. Esse pessoal, ao escolher trair Bolsonaro, vai acreditar no Dória? Se ferraram, se ferraram completamente. Até o Moro, eu não sei não, hein? Acho que o Moro tá enrascado nessa. Não sei, não sei se ele vai ganhar lá no Paraná, né? Enfim, o padre foi a grande figura da noite, não tem a dúvida. Bolsonaro foi bem também, tá? Bolsonaro respondeu tudo, conseguiu atacar todo mundo lá. Principalmente o Lula, lembrou dos problemas do Lula o tempo todo. Isso é importante, né? Porque, no final das contas, vamos combinar. A disputa é Bolsonaro e Lula. Não tem resto ali. Eu gostei de uma que o Bolsonaro fez com o Ciro também, já pro final, né? E o Ciro falou alguma coisa sobre a mulher. Aí o Bolsonaro não falou nada do Ciro. Mas falou assim, não, porque no meu governo não teve coisa pra machão. A gente prendeu o agressor de mulher, a gente citou as estatísticas de agressor de mulher preso e coisa e tal. Aí dava pra ver o Ciro assim, cara, chateado. Só que ele não podia falar nada, porque o Bolsonaro não falou no nome dele. Então, se ele falasse, ah, não, peraí, direito de resposta, coisa e tal, peraí, ele tá dizendo que ele agrediu alguém, é isso? Ele teve que ficar quietinho, mas todo mundo sacou que o Bolsonaro tava falando do Ciro. O Ciro tem o histórico de bater em mulher, de ter confusão com mulher, que é complicado aí, né? Enfim, o padre, como eu falei, fez tanto sucesso que até a Globo já se sentiu na necessidade de dizer que o padre Kelmon, o candidato a presidente, que nunca foi sacerdote, coisa e tal, como eu falei, de fato, parece que ele nunca foi sacerdote, ele é de uma denominação aí esdrúxula, pouco conhecida, que não é padre, de verdade, não é padre católico, né, nem protestante, nem pastor protestante. É um secto católico que, enfim. Mas, de qualquer forma, ele tem, sim, ele faz missa, ele já foi recebido pelo arcebispo do Rio, ele, olha só, participou da convocação para os atos golpistas do 7 de setembro. Caramba, atos golpistas do 7 de setembro. O pessoal convoca uma manifestação de apoio ao Bolsonaro é ato golpista. Esse pessoal tá realmente precisando trocar o disco, o disco já tá arranhado, já só repete isso daí, né? Enfim, evidentemente, o Globo já começou a atacar o padre Kelmon, porque, né, eu não sei se ele vai no debate da Globo, vai ser divertido ver ele lá no debate da Globo, né? E o pessoal do Poder 360 também já tá dizendo aqui que o padre Kelmon é a cota maluco da eleição, né? É o Daciolo dessa eleição. Olha só, eu tô pra dizer pra vocês, é capaz do padre ter mais voto que a Soraya Tonic, que a Simone Tebet e que o Ciro Gomes. Eu não duvidaria não, tá? Eu não duvidaria não. O cara fez muito sucesso ontem mesmo. Tá todo mundo comentando no sujeito, não é à toa que o pessoal tá falando dele aqui no Globo, tá criticando ele pra caramba, né? Aí, lógico, como você vai ver aqui, não, Bolsonaro mente, né? Tudo que o Bolsonaro falou é mentira, lógico, eles vão dar um jeito de dizer que... Ah, não, porque eles falaram aqui que a Simone Tebet e a Soraya Tonic votaram para derrubar o veto presidencial do Orçamento Secreto e não, não votaram. Não, na verdade, na primeira votação elas não votaram, na segunda elas votaram. Então o pessoal dá um jeito de arrumar a coisa, porque esse projeto do Orçamento Secreto foram dois projetos, na verdade. Teve um primeiro projeto que o Bolsonaro vetou e o veto foi mantido. Aí só que aí o pessoal reclamou, 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 fizeram um outro projeto e aí o Bolsonaro vetou novamente esse projeto, mas aí esse segundo projeto foi derrubado o veto. Aí o pessoal, quando quer dizer que o Bolsonaro mentiu, lembra do primeiro projeto, que realmente o veto foi mantido. Mas ele, evidentemente, tá falando do segundo, né? Que foi aprovado, tanto que o Orçamento Secreto... Que, na verdade, isso é um nome terrível, não é Orçamento Secreto. Ele é totalmente público, todo mundo sabe. Chega a ser engraçado isso, porque o jornal O Globo, outro dia, fez uma manchete Orçamento Secreto compra tratores e não sei o que lá... Peraí, se o Orçamento é secreto, como é que você sabe que comprou tratores? É porque não é secreto, é aberto. Todo mundo sabe quem foi o deputado que botou lá, quem foi o relator que aprovou aquilo ali, o que foi comprado, é tudo aberto, não tem nada de secreto. É só a imprensa que quis arrumar um nome pra criticar a coisa, né? E botou esse nome de Orçamento Secreto, que não tem lógica nenhuma. Enfim, Simone Tebet usou o Recurso do Orçamento Secreto no ano passado. Sim, usou. A Simone Tebet não defendeu médicas que foram na CPI da Covid. Não defendeu. No dia que estavam as médicas que foram lá, que foram maltratadas pelos senadores homem, ela não foi, não apareceu na CPI da Covid. Todo mundo lembra disso. Enfim, vocês sabem como é que é essas verificações de fato da esquerda, né? Só verificando o Lorota, só impondo a narrativa dele sem nenhuma lógica, né? E Bolsonaro disse que quando ele é reeleito, indicará mais dois ministros pro Supremo Tribunal Federal. A gente sabe disso. No mínimo, dois ministros, porque quem sabe o câncer ou o ataque cardíaco não ajuda e não é mais de dois. Pode ser mais de dois. Dois é o mínimo, né? Porque é o pessoal que vai ter que se aposentar. E, segundo ele, isso evitará a interferência na vida de todos. Acho excelente isso daí. De fato, ele falou isso. E teve também o cara do Novo, que também falou que... Também criticou o STF e falou que o STF não está acima de críticas. O cara do Novo falou isso e Bolsonaro também. O que está correto. Eu também acho. O STF não está acima de críticas de forma alguma. Nada no governo pode estar acima de críticas. Eu vou além. Pelo princípio democrático, você pode questionar até a própria instituição se será que o STF está agindo corretamente. Será que não tinha que ser de outra forma esse STF? Chegou um ponto que fizeram uma pergunta pro Bolsonaro que eu achei muito interessante também. O que você pretende fazer? Você se compromete a não mudar as regras do jogo? Era o quê? A jornalista querendo que o Bolsonaro falasse sobre a questão da possibilidade de ampliar o número de vagas no STF. Existe essa possibilidade. Isso pode ser feito por uma emenda à Constituição. Você pode passar o STF, por exemplo, de 11 vagas para 15 vagas. E a partir daí, Bolsonaro nomearia mais quatro ministros para lá e você resolveria o problema do STF muito rapidamente. Eu torço para o Bolsonaro fazer isso. Acho que é um caminho muito bom. Eu falei para vocês, não tem como tirar ministro do STF. Não tem como fazer isso. Isso é impossível, essa via do impeachment. Então, a saída que você tem para ter um STF razoável é justamente essa. Ah, mas tem o risco aí do próximo presidente mudar totalmente a coisa. Olha, até tem. No próximo presidente criar mais não sei quantos lugares no STF para ficar sempre com maioria. Mas olha só, o que eu vejo é o seguinte. A esquerda, do jeito que ela estava aqui no Brasil, ela nunca mais volta. Ela está perdendo força por causa da informação descentralizada e distribuída. Falei sobre isso também no vídeo do Rumble hoje. Então, não tem jeito. A esquerda está nesse desespero. Esse STF que a gente tem, ele é particularmente ativista por conta desse desespero da esquerda que está indo embora. É lógico, haverão governos contrários a Bolsonaro no futuro. Eu não duvido nada que surja algum outro polo, talvez o pessoal do PMDB, talvez o pessoal do PSDB, vai surgir um outro polo, um pouco menos à esquerda do que o Lula para combater com o Bolsonaro. Agora, esse pessoal não vai ter esse ativismo judicial tão forte quanto foi o caso do PT. Porque o PT é um partido revolucionário, quer implantar o comunismo no Brasil mesmo, a gente sabe disso. Então, ou seja, isso acabaria tendo um problema menor no futuro. O problema nosso atual é justamente este STF que está aí. Então, acho que vale esse aumento de vagas no STF, seria uma medida razoável do Bolsonaro. O Bolsonaro não respondeu nada para a mulher. Falou que não, que vai indicar dois ministros e pronto. E é isso daí que já vai melhorar a coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.